Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia DJ, um minuto, eita, eita Oi, então solta a batida, assim, calma DJ, um minuto, eita, eita, eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mentida sem parar Além de tudo, eu quis pegar Além de tudo, ela quis me largar Eita, 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 eita Então solta a parte da CK Então solta a parte da CK E por outro?